E aí pessoal, vocês estão vendo mais um vídeo aqui, eu falo o meu nome é o Gabriel E aqui pessoal, nós vamos fazer um vlog da casa do meu tio, do sítio Olha que beleza É, olha que beleza né pessoal É muito gostoso aqui, tem piscina, eu entrei três vezes na piscina Hoje mesmo, eu só vim pra pra cá um dia aqui Então eu tenho que aproveitar né Então, puta Tem um incêndio aqui ó Me infelizando mais um dia Então pessoal Hoje vamos fazer um vlog da casa Vamos ir lá, vamos por quatro de cima Vamos Temos um deliscado Vamos subir as escadas Aqui é o quarto do meu tio, que meu tio da sonora Ou das dois tios, eu não sei Nossa, olha isso Tem um monte de medalha Olha isso Olha Tem um monte de medalha velho Deixa eu ver Não sei se vai dar pra mostrar, mas Tem um DNG velho Vem, quem ganha essas medalhas Vem a primeira cita Vamos lá Agora eu dou-las E vamos lá Vamos para o teu quarto Pessoal Por falar que eu estou aqui né Eu estou aqui na casa da Miriane Eu não sei o que ela é de mim Eu não sei Mas eu não sou Tudo Aqui é o quarto da minha tia Tem muitas coisas A festa E pessoal Não dá pra ver muito eu Mas eu estou aqui Tá Tá ali Eu estou aqui pessoal Olha o pingo ali embaixo Que safado Pingo o cachorro Pessoal Está dando assombração Deixa eu voltar para dentro aqui Né Está dando assombração Não sei o que é isso Mas vamos deixar para lá O armário O armário é o que eu mais gosto Dá para encontrar muitas coisas aqui No armário Deixa eu ver o que é isso A blush Outra coisa Biquíni Pessoal Desculpa que eu estou com os olhos muito vermelhos Ó Ó Não sei se dá para vocês verem Né Porque eu fiquei muito na piscina E está trazendo um trissol aqui Ó Está trazendo um trissol Ó Aqui ó Bem aqui Calma pessoal Pronto Está trazendo um trissol Bem aqui ó Ó Ó Está vendo Essa parte É só uma burra que nasce Eu tenho que ficar esfregando os olhos assim E põe E põe aqui Para comer É muito ruim Porque fica ardendo Para caraca Puta Vamos correr pessoal 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 Vocês viram Eu não sei se viram A aranha A aranha veio me vingar Calma Calma Mãe Uma aranha veio Lá Uma aranha veio lá É mesmo aranha Ela estava voando Aranha não voou É o nome aranha? Não Aranha Que aranha é essa? Eu estou fazendo um vlog Pessoal Quem não sabe Que a minha mãe é essa Nossa Vocês não viram Sério Tinha uma aranha ali Vocês não viram Tinha uma aranha no quarto No quarto da tia Você estava lá em cima? Sim Eu estava para fazer um vlog da casa Não Pode ficar aqui Eu não vou lá não Vem ver Não Mãe Por favor Vamos lá ver Eu estou assim Eu estava Vai desligar Tá bom Pronto Satisfeita? É Olha Pessoal Que susto do caramba Que eu levei Se você visse Mãe O tamanho da aranha Não Ela é na guarda da tia É tia mesmo Cuidado Mãe Ela pode estar em qualquer lugar Agora Não Gabriel Vamos sair daqui Por que eu não sei lá? Foi você que acendeu todas as luzes? Pode ir lá apagar E não sai daqui Mãe Mãe Ela não eslou lá não Não eslou lá não Você não vai conseguir mais aqui? Tá bem Eu vou mostrar Tá vendo Ela só parece uma aranha Velho Errou tudo Isso é bocheio A gente vai morrer Sério A gente vai morrer Aqui é o negócio Vai lá chamar seu pai Calma Deixa aí que é do Pingo Vai lá chamar seu pai Desce aqui Vamos lá conhecer lá embaixo Correndo né pessoal Porque vocês viram Por que vocês viram Tive que correr velho Seu homem morria Mas pessoal Vamos correr Vamos correr pessoal Vai lá chamar seu pai Ai o filho A gente vai estar aqui Vai Que é teu pai? Cheguei Deixa eu dormir Deixa eu dormir Vem Papai Que tá eu não? Pai Papai Papai Diz Papai Papai Mamãe Diz Pra eu ir te ir embora Vou chamar você pra pente ir embora Pai A mamãe disse pra eu te chamar pra pente ir embora Tá bom Eu vou falar com a mamãe Vocês viram? Vocês estão correndo Correndo Só uma na mão Come on só uma Calma Troca Troca Tá pessoal O pessoal Pode, pode, pode. Papai, papai, papai disse não. Pingo! Não! Ai... Pingo, olha pra mim, olha pra eles, Pingo! Passa com cheia. Pessoal, Acabamos o vlog aqui Beijo, tchau Um grande abraço Tchau